E aí pessoas? E aí gente? E é isso aí? Acabou! Vocês já sabem, né? É. Quem que a gente é? É. Espera eu vou até o final. Eu não tenho uma pessoa mais cômica pra falar disso. Cônicozinho. É, cônicozinho. Estive peregrinando pelo centro da cidade de Belo Horizonte e eu vi uns negócios muito bizarros lá. Andando no centro eu comecei a ver coisas mortas. Eu vi barata morta, eu vi um rato morto caído no chão também. Eu já vi incontáveis pombas mortas também. Vi um gato morto atropelado, vi um mendigo. Morto? Não, tava vivo, mas morto por dentro. O cara tá morto aqui. Acabou que vai ter um bisão morto no centro da cidade. Tem umas coisas bizarras no centro também, velho. Eu vi um, eu tava andando uma vez no centro, eu vi um palhaço dançando com um boneco assim, uma banda tocando em volta, velho. Eles não tavam nem pedindo dinheiro não, só tavam felizes lá. Eu vi, eu vi a máquina do mistério do Scooby-Doo, velho, andando no centro da cidade. Uma vez eu tava no centro, aí uma, um mendigo falou pra eu passar uma tricca de cacau, velho. Os mendigos e mendigos, eles intrometem a sua vida para melhorar a sua vida. Até parece. Eles só querem dinheiro. Eles só querem dinheiro. Outro dia, eu e meus colegas apostamos na loteria porque 119 milhões. A gente tava pensando o que a gente ia fazer com tanto dinheiro. Lugares que gostaríamos muito de ir, que se ganhasse na loteria, nós iríamos só. Primeiro lugar que eu tenho que ir é Machu Picchu. Machu Picchu deve ser doido pra caramba, ruínas e tudo mais. O segundo lugar é Las Vegas, jogar poker, os cassinos. O terceiro lugar é a quinta dimensão. Deve ser dois vagarais, deve ser viajado demais. E o quarto e último, que é o lugar que eu quero mais na minha vida, é Monte Olimpo. Monte Olimpo deve ser doido. Olimpia! Quatro lugares que eu quero muito ir nesse momento. Primeiro, no banheiro. Segundo, terrasse do seu prédio. Deve ser muito doido. O terceiro. Cancelar o banheiro. O terceiro, aliás, o segundo, ouro preto. Se eu ganhasse 119 milhões, eu ia pro ouro preto. Se você já viu aquele filme Sim, Senhor, você sabe que o protagonista, Jim Carrey, entra num programa onde ele tem que falar sim pra todas as coisas que forem propostas pra ele. E então, nós, nesse momento, juramos diante da câmera. É, não, nós vamos apostar alguma coisa, velho. Eu aposto no meu dedo. Não. Então, cada vez que um de nós não respeitar essa regra que a gente tá criando agora, vai ter que dar... Dois reais. Para o outro. Isso. Mas o negócio acontece o seguinte. Nós temos que dizer sim a tudo que nos for proposto. A não ser, claro... Pula a janela, mano. Qualquer coisa que não comprometa física ou mentalmente. Um de nós. De nós. Boa. Isso é muito errado. Não, sempre esteve assim, meu cara. Não, não foi. Eu lembro que eu consegui... Teremin. Teremin. Vocês já ouviram falar de... Teremin? Teremin é o instrumento mais doido do mundo. O único instrumento que você não precisa de tocar nele para fazer a sua música. Literalmente, você não precisa encostar no instrumento. A gente vai colocar um vídeo pra vocês, pelo menos um trechinho, pra mostrar o que é exatamente um Teremin. E aí vocês vão ficar realmente surpresos. Você raramente vai ver um Teremin também, John? Fala aí. Vou te falar das eleições. Que agora o nosso presidente não é mais Luiz Inácio Lula da Silva. E graças a Deus, porque eu não me orgulho de morar em um país em que o nosso presidente se chama Lula. O presidente tem o nome de molusco. Que tipo de pessoa chega e se orgulha e fala assim... Oh, meu país é aquele que o presidente chama Lula. Somos governados pelo Lula. Ô Lula. Ia ser mais doido se fosse Kraken. Ao invés de Lula fosse Kraken. Luiz Inácio Kraken da Silva. Bom, agora com a palavra o excelentíssimo Luiz Inácio Kraken da Silva. Release the Kraken. E aí ia entrar o Lula, faltando um dedo. Você não sabe o que era Kraken? Aí vai uma imagem... Eu quero colocar o filme inteiro do Shrek. Do YouTube. Em nove parques. Nossa senhora vai achar. Gargarejo com água quente e sal. Isso é bom. Porque é uma merda fazer isso. Quando você tem que gar... Você fica com... Coriza? É coriza? Você fica assim, Juiz? Se você estiver morrendo como esse cidadão ao meu lado... Provavelmente você vai ter... Alguém vai sugerir que você faça... Um gargarejo com água quente e sal. Acontece que isso é uma merda de fazer. Não vou ser fazer porque sempre que você vai fazer... Você acaba engolindo um pouco. Porque o gosto daquele negócio é horrível assim. Aí você cospa e engasga. Sai pelo nariz. Não sei por que que melhora a garganta. Dizem que o pH do negócio... Vai... Matar as... Matar as bactérias. Matar as bactérias. As bactérias. Os vírios. Os bichos. Não. Não vale a pena. Fala do desenho aí. Quando voltar ao desenho. O desenho de hoje que nós vamos falar a respeito... É o... Flint. Flint. Oh, detetive do tempo. Eles na verdade eram dois... Dois homens da caverna. E acho que por causa de um... Não sei o que foi. Um feitiço lá. Não sei o que foi. Eles foram pro... Presente, né? O negocinho. Aí eles encontravam... Os caras lá. Que eu não lembro quem que era. E eles tinham que viajar no tempo. Diversas épicas. Capturando os monstros. Negócio assim. Eles viajavam no tempo. E tinham que pegar os bichos. Oh, yeah. Aí vai um pedaço do... Uh! Now, back from prehistoric time. Here's Flint. Bumba, 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 bumba. Bumba, 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 bumba Para salvar o mundo! Defendendo a justiça por tempo e espaço! List o time detective! Mas enfim... A banda... Pessoal? Pode, eu deixo. É a banda que nós vamos apresentar hoje. Talvez você já conheça. Ela se chama Sweet. Originalmente conhecida como The Sweet. Sweet é uma banda de rock britânica. Foi fundada em 1960. Por volta de 1960. Na década de 60. O estilo de música do Sweet é um... Chamado Glam Rock. Também tem músicas no estilo chamado Bubble Gum. Acho que é autoexplicativo. Mas para quem ainda não conseguiu perceber... Bubble Gum seria o estilo que gruda na cabeça mesmo. Tipo chiclete no cabelo. E agora nós vamos mais uma vez colocar a lista aqui das 5 melhores músicas do Sweet. A nossa opinião. São essas. E é isso. Sweet. Espero que gostem. Porque é duro. Bagarai. E é isso. Se você gostou. Clique em gostei. Se gostou muito. Inscreva-se. Aaaaaaaaaaaah. Ah, ah!